Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Matheus Estamos aqui jogando Super Mario Kart 2 Aqui no mundo 6 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Estamos aqui numa fase clássica, Nintendo 64 E é a primeira vez que o Lidia aparece numa fase 64, né pessoal? No Super Mario de Nintendo 64, o Lidia não apareceu no jogo, né? Porque é da mãe da piranha Olha só, velho, matinha Aqui fica riquinho, que nem ó, tipo patinha Ai, ó Põe, man, ó Vamos lá Vamos lá Tinha 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 Ah Tinha 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 Oh, yeah! Oh, yeah! Esse chefe aí é para quem não saiu dentro do robôzinho aqui na clara. Senu, ok. E pegamos a primeira estrela do vídeo. Tchau! 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 Ah, morri. Ah, morri. Faz muito tempo que eu não jogei o chico. Não, morri, não. Ah, morri. Para a nossa alegria. Ah, morri. E para finalizar, pessoal, vou fazer de um monte diferente. Vamos pensar aqui. Olha, pessoal, essa fase tem a música mais nostálgica do jogo. Vamos comentar aqui. Olha. Identificaram que música é essa? Se não, é aquela música lá do Super Mario World, né? Não. 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 NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL